Hoje fazendo uma rota aí pessoal por dentro da água Para mostrar para vocês um pouco da maravilha do rio, das belezas do rio aqui Nós estamos no Vale do Ribeira Bem próximo de um parque estadual aí E próximo também de uma tribo indígena Onde fica cerca de uns 4 quilômetros acima do rio mais ou menos E o parque estadual aqui na direção do raio de 1 quilômetro mais ou menos Pelo lado esquerdo E a gente vai tentar hoje Acampar aqui na beira do rio E fazer uma pescara de lambari Espero que todos gostem e nos acompanhem Tchau 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 Bom pessoal, já terminei o abrigo aqui, eu cobri com folha de banana-flor, essa banana que você encontra na mata aí, bom para cobrir o abrigo pessoal, e eu não transei, não travei as folhas no bambu, porque eu vou só passar uma tarde pescando aqui, e não há necessidade de fazer isso, mas se eu fosse fazer uma pernoia, aí eu trançaria todos os bambus nas folhas, para ficar mais seguro o abrigo, mas o meu objetivo é só se proteger do sol mesmo, para poder pescar aqui, vocês podem ver, é um encontro do rio aqui, um rio que vem da reserva, então é um lugar muito bom para lambari aqui pessoal, tem bastante lambari, e eu vou tentar pegar alguma coisa aí, e estar mostrando para vocês, beleza pessoal? Então pessoal, como vocês podem ver aí, o abrigo já está montado aqui, ele de frente aqui, e aqui é o lugar que eu vou pescar, o encontro da água, e lá em cima é a serra lá, nessa parte ali, o espigão da serra lá em cima, é um lugar muito bom aqui, água muito clara, limpa, esse é o rio pessoal, olha que maravilha pessoal, a reta aqui, muito bom mesmo pessoal, lugar aí para pegar lambari, aqui tem um poço aqui, mais focando aqui também, lugar maravilhoso pessoal, tranquilo, aqui é o encontro do rio aqui, vocês veem aqui, veio um rio lá de cima maior, e aqui, o outro menor aqui, olha onde está meu abrigo aqui, então eu fiz um abrigo na beirinha mesmo, até porque, vou ficar até na parte da tarde só, mas se fosse até para dormir também, eu não fazeria aqui na beira do rio né pessoal, eu ia fazer em um lugar mais seguro, lugar mais alto aí, porque às vezes pega água né, vem chuva tempestada aí, e o rio ele eleva rápido, aqui, mas também, por um lado ele abaixa rápido também, então é isso aí pessoal, depois eu estou mostrando alguma coisa para vocês mais, beleza? Pessoal desde já, eu quero agradecer a todos vocês inscritos no meu canal, quem não se inscreveu, se inscreve aí, muito obrigado pelos comentários pessoal, comentários aí de vários lugares do Brasil e do mundo, estou muito contente, satisfeito pelo canal, e vou apresentar vocês com uma maravilha pessoal, nesse lugar aqui ó, olha pessoal, e também quero agradecer a galera mateira que está acompanhando nosso canal aí, né, eu fiz várias amizades nesse período aí, de tempo aí, aonde a gente também conversa com o pessoal pelo WhatsApp, tem um grupo do WhatsApp aí, né, e estou muito contente, quero agradecer a todos vocês, né, que estão vendo o vídeo, estão curtindo, o meu muito obrigado pessoal, pessoal vou mostrar para vocês aqui a fundura do rio, nessa parte aqui, quero que vocês me acompanhem aí, certo? Só para vocês verem como que é a fundura desse rio aqui pessoal. Vamos lá pessoal! A água bate mais ou menos aqui, na parte mais funda, e naquela outra ponta lá, vocês estão vendo na margem lá do outro lado do rio, lá deve dar mais ou menos 30 centímetros de profundidade, aqui, na faixa de 1 metro, 1 metro e 20, lugar muito bom pessoal, água gostosa aí, agradável, então nós vamos estar curtindo aí, mostrando para vocês, beleza pessoal? Vamos que vamos! Aplausos Aplausos Obrigado. Obrigado. Pessoal, duas tentativas no rio maior, no rio menor, mas é muita correnteza aqui, aí é ruim pessoal, de pegar lambari. Então agora eu vou me deslocar para um lugar mais de água mansa, ou seja, um poço, para tentar resultado. Beleza pessoal? Obrigado. Pessoal, já estou assando peixe ali. Eu utilizei bambu para fazer o fogo. Que é um recurso que eu tenho disponível aqui perto, e muito bom. Como choveu bastante, então ele é um material que seca rápido. Deu o sol aqui, secou rápido, e eu utilizei para fazer o fogo. Meu peixinho está quase assado ali já. Aí daqui a pouco estou mostrando para vocês alguma coisa mais pessoal, beleza? Pessoal, o peixe ficou pronto aqui. Agora a gente vai provar ele aí. Logo mais estou indo embora já, que já está tarde. Já vai chegando noitinha aí. E como eu falei para vocês, eu não vou pernoitar aqui. Eu só vim pescar na parte da tarde aqui. E mostrar para vocês um pouco da pescaria aí, do acampamento aqui na beira do rio. Beleza pessoal? E mais uma vez eu peço, quem não se inscreve no meu canal se inscreve aí. Dá aquele like, comenta e acompanha a gente aí. Beleza pessoal? Um forte abraço a todos e até.